Boa noite galera, beleza? Quem tá falando é o Mega e bom pessoal, hoje nós estamos aqui de volta em Crystals of Sonaria e dessa vez eu estou aqui para a showcase de mais uma criatura de Halloween, dessa vez eu estou com o Saon Ha Bom pessoal, eu estou aqui com o novo Saon Ha, que é uma criatura de Halloween que muitas pessoas estavam esperando já que ela é uma criatura bem daora e bem assustadora até, certo? Ela parece meio que uma gárgula cheia de seu esqueleto está para fora, certo? E eu também aqui estou Glimmering, incrivelmente eu consegui ficar Glimmering que é muito bom no caso, e eu já estava fazendo a showcase dele para vocês, certo? Bom, vocês votaram lá nos... votaram na minha comunidade que era para eu fazer showcases com gameplays porém, meu canal tem 600 pessoas, eu tenho pelo menos um número, umas 20 views por vídeo mas, só que eu... da última vez que eu vi, apenas 8 pessoas votaram, então eu vou estar esperando mais pessoas estarem votando, certo? Para eu fazer isso, por enquanto vão ser gameplays curtas que além de serem mais fáceis de serem feitas, não dão tanto errado assim com as de gameplays por enquanto, certo pessoal? Bom, vou começar aqui com os rugidos, os rugidos são os mesmos do Valmora, então vamos começar com o número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Animações de ameaça que eu vou juntar com o 3, porque é sincronizado praticamente Essa animação é bem da hora, certo pessoal? Agora temos o X, a gente coloca as mãos no chão e fica nessa posição aqui Bem da hora Temos o N Deixa eu ficar em um lugar mais plano aqui, calma aí Dá a virada aqui Temos aqui o N Também é bem da hora Gostei muito do N A animação de sentar Deitar A animação de voar parado A animação de voar andando Dá para perceber que ele tem uma animação muito boa, que ele vai indo de um lado para o outro A animação de planar Planar para baixo Tô fazendo arrasante A animação de nadar Cadê? Eu tenho que achar a água aqui, né? A animação de nadar A animação de nadar E eu tô hipoterminha, eu sou um burro E pessoal, eu vou tá fazendo uma novidade aqui, certo? Que ing in show cases do Sonara, caso a criatura que eu esteja for Glimmer Eu vou tá falando para vocês quais partes ficam Glimmer E assim eu vou ajudar vocês a fazer skins melhores, que sejam prontas caso a criatura que eu crie Glimmer, certo? Aqui no Saon Ha, as partes que ficam no Glimmer são os seus dentes e suas presas, suas garras e esses ossos e espinhos Esses espinhos aqui que estão aqui, esses ossos e é isso aí, certo pessoal? Na fêmea eu não sei porque eu estou de macho, o macho que tem esses espinhos no joelho, a fêmea não tem, tem outra coisa que eu não lembro onde é que fica Mas acredito que também fique Glimmer, certo? Mas bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero muito que tenham gostado Lembrando que votem mais lá na comunidade, eu estou fazendo várias enquetes, certo? E essas enquetes vão ajudar o canal, além de ajudarem também o canal a crescer e enviar essas enquetes para outras pessoas que essas outras pessoas vão estar vendo E entrando no meu canal e acabando se inscrevendo, certo? Então é isso, valeu, falows e fui! Tchau, tchau!